Estou muito louco, mas é só um foto aí. Valeu que a gente está na banda também, é o que você lembra de todo o que propôs pra gente, para todos os outros mais atrasos. A gente tem carinho que também deu uma boa curta pra gente. A Letícia, que é a nossa motorista. A Heleninha, que é a nossa macotinha que está ali. Valeu mesmo todo mundo, a gente vai fazer um set rápido que o povo não atrasa. Quem puder ajudar a gente aí, porque a gente não sabe o nosso carro quebrou, aí a gente está precisando fazer o máximo de merda possível para poder pagar um pouco de dinheiro. Então quem puder, foi na Letícia, depois do show. A gente estava com as metas também, do que fez e tudo mais aqui. Valeu. Pronto, sou o homem de meio. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu fiz no top foi dedicar do cabelo na parte que ela era de banheiro e o GBTC Aí, hoje eu vou lá, mas ó, eu não vou dar um tempo O que eu fiz no top foi dedico no top foi dedico, eu não vou dar um tempo E foi a gente viu o som, não posso dar um tempo E foi a gente, mano, a gente gravou ele, ele tinha O que eu fiz no top foi dedico A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí